Juventude é transformação. Que tal sugerir coisas novas para o país? O Parlamento Jovem Brasileiro é uma oportunidade para você transformar uma ideia em lei e dar voz às suas reivindicações. Inscreva seu projeto até 28 de maio e seja um deputado jovem. A mudança começa com você. Parlamento Jovem Brasileiro. Aqui você representa muito.